O que eu tô falando com outra coisa? Servidor vai do vídeo! Vamos mostrar pra vocês que hoje eu vou jogar Esse servidor aqui Fofinho Beleza Deixa eu falar aqui Porque eu vou jogar Bora lá Bora lá Qual Qual minigame? Hein? Fala, fala, vai Caiu o ar Ok Bora lá Ah, pode ser Vou ficar aqui Galera, olha a atualização, galera A atualização melhorou Melhorou Eu quero isso aqui Eu quero ter algum kit E eu tô bem menino Aí nunca dá certo Preciso de dinheiro Sei lá De cangarinho Ah, meu Deus Galera, eu vou mostrar a atualização Um, dois Um, dois Dois Esse aqui, esse minigame Ainda não tá pegando Porque ainda tão editando, beleza? Olha lá, eu vou mostrar um pouquinho Um pouquinho mais sobre a atualização A atualização do Hide and Thick Melhorou Olha a atualização do Fight the Boom Encontre o botão É servidor de parkour também E o IPA e a porta vai tá na descrição, beleza? Bora lá Galera, lembrando Eu também sou meio Mestre PPP Porque às vezes eu ganho Sabe? É que eu treinei muito pra fazer MLG Block Dá alguém Dá retinho meio Muito Rápido Aí eu Aí eu boto o bloco, entendeu? Eu tento fazer isso, mas não consigo Pra ela Pro vídeo Oh my god Não! Bulbasauro, velho Gamer Quem não sabe Bulbasauro É um pokémon Que eu nunca conheci antes Cara com bandana Oh my god Oh my god Nossa Lembrando, galera Eu vou morrer de fome, ó Olha minha barra de fome Consegui, galera Não! Tava quase Que droga Eu sou uma alucinação Não! Passo errado E bem, a parte vai estar na descrição Beleza? Dá muito lag Por causa do gravador Menos lag Vai logo, vadia Desculpe, galera Eu não devo até falar Ai, galera Essas mensagens aqui Não estão respondendo É muito chato Fechar que é porra Vou fazer um trollagem Ah, é aqui Não deu Bora lá, hein? Dá pro vídeo Ufa Que droga Galera Comente nos comentários Se vocês quiserem Que eu mostre o rosto Nos vídeos Sabe? Eu tô ficando com raiva Galera 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 Ai, droga, tava quase, galera Oh my God! Hacker, hack, sei lá Eu vou morrer, eu quero morrer nesse jogo Porque esse jogo é Marilene Minecraft é um jogo muito ruim Eu acho muito ruim, né? Porque ele é muito ruim Eu não consigo jogar direito Minecraft Galera, se vocês querem que eu traga vídeo de Free Fire É só falar aqui nos comentários Sai daqui Consegui! 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 Oh my God! Que fase legal, mano Oh, mano Lag Olha o lag que dá no gravador Galera, eu fico com muita raiva Diz daí Eu não consigo passar de nenhuma fase fazendo parkour Fazer uma estratégia, galera Ficar assim, né? Depois, agachar E pronto Eu vou simples assim Pronto Pronto Passei E agora Só passo Tá fácil Tá fácil Não sei sobre escada Prefiro mais aquela escada lá De escola Sei lá É, aquela de escola Ui! O que que vocês acham? Eu sou mestre de parkour? Não sei se eu sou bom ou não Eu não sou bom em parkour Mensagem chata Mensagem chata Ali deve ser o... Fist Ah, que droga Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o like Inscreva Ative o sininho Receba as notificações Fui tchau, tchau Tchau